Oi, gente! Meu nome é Cíntia e esse é o meu canal, o Beleza aos 40. E hoje eu tô aqui trazendo um vídeo pra vocês dos cuidados que eu estou tendo com o meu cabelo só com os produtos da Natura, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem. E se você é novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo. Não esquece de se inscrever e de deixar o like pra mim, tá bom? Então é isso. Então, bora lá pro vídeo. Bom, gente, então vamos começar. E aí eu vou começar utilizando a nova linha da Natura pra cabelos, que é o Lumina. Que tá maravilhosa essa linha, que ela tem a biotecnologia Proteia. Esses produtos, eles não fazem testes em animais. Frascos 100% plástico verde, produtos 100% vegano, uma maravilha. E essa biotecnologia Proteia, ela foi reproduzida em laboratório e resultou numa tecnologia inédita, que foi o quê? A biotecnologia Proteia que restaura os fios de dentro pra fora. E o que a Natura promete? Ela promete um cabelo saudável desde a primeira aplicação. Um tratamento que repara os níveis de danos dos fios na medida exata. Quer dizer, nem mais, nem menos, né? E aí, essa linha que eu tô utilizando é o pra cabelos quimicamente danificados. É o reconstrução de danos extremos. É o dano intenso esse, porque realmente meu cabelo tava, assim, super, super, super danificado. Então, eu tô utilizando esse shampoo, que é um shampoo reestruturante. O que que ele faz? Ele faz o rebalanceamento da fibra. Ele dá mais força e mais resistência pros fios. Bom, gente, agora eu tô utilizando a máscara regeneradora. Ela faz a regeneração do córtex até a cutícula do cabelo. Ela prolonga o efeito da progressiva e da coloração. Então, falando um pouquinho mais dessa linha de dano intenso, se o seu cabelo realmente ele tá muito danificado, é essa linha que você precisa. Ela trata o seu cabelo, ela dá resistência e força disso que o seu cabelo precisa. É isso que essa linha vai trazer pro seu cabelo. E além dessa biotecnologia proteia, ela também tem o ativo liporreposição. O que que ele faz? Ele devolve as moléculas perdidas à fibra capilar. Garante uma reposição proteica e resgata a naturalidade das cutículas dos fios. Bom, gente, e aí vocês tão vendo que a minha mini assistente, né, tá aplicando aí no meu cabelo. Mecha por mecha. Ela tá aplicando de luva, mas não tem necessidade, tá, gente? Não tem, essa máscara não tem nenhum tipo de produto químico. Ela tá aplicando de luva porque ela quer, tá? Mas, assim, aplico mecha por mecha mesmo, fazendo uma massagem, porque eu acho que é muito importante. Acredito que faz um efeito melhor no cabelo, tá? Mas, assim, na embalagem diz pra ficar 3 minutos. Então, você pode estar fazendo isso no banheiro enquanto você toma banho. Como eu já tinha, eu lavei duas vezes com shampoo, saí do chuveiro, eu gosto de deixar um tempinho a mais. Então, eu acabei deixando de 10 a 15 minutos no meu cabelo. A maciez que ficou, assim, foi impressionante, tá? Bom, gente, agora eu tô utilizando o sabonete líquido da Cronos, de limpeza profunda. Esse sabonete, ele é a base de betaina de cupuaçu, mais ácido salicílico. Esse sabonete, ele foi especialmente desenvolvido pra peles mistas a oleosas. Ele limpa profundamente, desobstrui os poros e auxilia no controle da oleosidade. Bom, vocês sabem que eu gosto muito de, apesar de não ter a pele oleosa, eu gosto muito de produtos pra pele oleosa porque eles ajudam muito a fechar os poros, né? Mas a marca diz pra utilizar, pra tá utilizando de manhã e à noite. Mas eu não utilizo sempre esse produto porque eu não tenho a pele oleosa. Eu utilizo simplesmente com a intenção de tá fechando realmente os poros. Então, eu utilizo ele em torno de umas duas vezes por semana, ou então pra sair quando eu quero aqueles poros mais fechadinhos, tá? Bom, agora eu vou utilizar esse óleo fortalecedor da Ecos, que é um óleo à base de patauá. O óleo de patauá, ele acelera o crescimento, deixa os fios mais fortes e resistentes. A fragrância dele é maravilhosa, é uma fragrância fresca com notas amadeiradas. O que a Natura promete? Fios leves e brilhantes. Ele protege contra a ação térmica do secador e da chapinha. E fios quatro vezes mais fortes. Realmente, o cheiro dele é maravilhoso. E o cabelo fica muito, muito macio, muito. Bom, gente, agora eu vou utilizar esse tônico de capilar, que ele tem tecnologia exclusiva. Ele fortalece a estrutura capilar e acelera o crescimento dos fios. A marca diz pra usar em dias alternados e lavar o cabelo no dia seguinte. Como eu lavo um dia sim, um dia não, meus cabelos, eu uso sempre com o cabelo molhado no dia que eu lavo. A marca também diz que ele acelera o crescimento em até três vezes. Diz aqui que os resultados são comprovados por meio de estudo clínico, com o uso diário dele após 45 dias. Então, né, baby, vamos testar. E pra finalizar, não podia faltar, né, um creme, um hidratante maravilhoso pra nossa pele, que além de hidratar muito, não ficar peguento na pele, é super cheiroso. E esse que eu tô utilizando é o de macadâmia. E o cabelo ficou assim, super macio, muito, muito hidratado. E o melhor de tudo, não ficou pesado, os fios bem soltos, bem leves, e com um cheiro maravilhoso, que é o que eu mais gosto, na verdade, né? E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês gostaram, não esquece de se inscrever no meu canal, tá bom? Pra me ajudar e de deixar um like pra mim, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.